Simplifica. 3 raiz quadrada de 500x ao cubo. O que vamos fazer primeiro é separar o que está dentro da raiz quadrada de forma a ficarmos com elementos que sejam raízes inteiras e que possam ser simplificadas. E deixamos o resto debaixo do radical. Outra coisa de que temos de nos lembrar é do significado de raiz quadrada. Este sinal de radical indica o número positivo que ao quadrado dá esse número. Vamos pensar nisto um pouco. Vamos tentar transformar o 500x ao cubo numa parte com quadrados perfeitos e, eventualmente, noutras que não sejam quadrados perfeitos. Porque, logo à partida, 500 não é um quadrado perfeito. E x ao cubo também não. Quando estamos na dúvida, podemos começar por fatorizar isto e, talvez assim, encontremos alguns quadrados perfeitos. 500 é divisível por 5, é 5 vezes 100. Provavelmente reconhecem 100 como um quadrado perfeito. É 10 vezes 10. Mas, se não o soubessem, podiam continuar a fatorizar. Podiam dizer que 100 é 2 vezes 50. 50 é 2 vezes 25 e 25 é igual a 5 vezes 5. Olhando para aqui, conseguem ver os quadrados perfeitos. Temos 2, 2. Temos 2 vezes o número 2 e também temos 5 vezes 5. Então, podemos dizer que 100 é igual a 10 vezes 10, o que é 2² vezes 5². Qualquer das opções permitirá separar isto em quadrados perfeitos. x ao cubo é basicamente o mesmo que este x ao cubo aqui é igual a x ao quadrado vezes x, dando origem a uma parte que é um quadrado perfeito e outra que não é. Vamos reescrever estes números dentro da raiz quadrada. Vai ser igual a 3 vezes, vou deixar aqui algum espaço, 3 vezes, o 500 pode ser reescrito como 100 vezes 5 e 100 pode ser reescrito como 10². Isto é 10². Não tenho de fazer isto tudo por aqui abaixo, mas isto facilita para reconhecermos que é um quadrado perfeito. É 4 vezes 25. Ambos são quadrados perfeitos. Então, vou escrever isto como 10² vezes 10² vezes 5. Isto é 500. E depois, podemos reescrever o x ao cubo como x² vezes x. E agora, vou estender o sinal de raiz quadrada. Vou prolongá-lo até aqui. Segundo a propriedade dos expoentes, sabemos que calcular uma raiz quadrada pode ser feito aplicando as mesmas propriedades. Então, isto é o mesmo que 3 vezes a raiz quadrada de 10² vezes, deixe-me fazer isto assim, vezes a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de x² vezes a raiz quadrada de x. Agora, podemos simplificar isto. A raiz quadrada de 10² ou raiz quadrada de 100 é igual a mais 10 menos 10² também é igual a 100. Sim, mas a raiz quadrada é o número positivo que ao quadrado dá o número inicial. Isto vai ser igual a 10. 5 não é quadrado perfeito. E por isso deixamos a expressão raiz quadrada de 5. Agora, raiz quadrada de x² podem sentir-se tentados a dizer. Já assisti a isso muitas vezes. Podem sentir-se tentados a dizer que a raiz quadrada de x² é x. Mas, e se x for negativo? Se x for igual, por exemplo, a menos 2? Então, x² seria 4. E a raiz quadrada de 4 seria igual a mais 2. É por isso que não se pode dizer que a raiz quadrada de x² é x. Porque, neste caso, era igual ao valor absoluto de x. É isto que devemos fazer. Devemos dizer que é um número positivo independentemente de x ser negativo ou positivo. Ou seja, é igual ao módulo de x. Agora, simplificamos. E para isso, multiplicamos. Lembrem-se que na multiplicação, a ordem não é importante. Como temos de multiplicar uma série de coisas, a ordem pela qual o fazemos não é muito importante. Podemos mudar a ordem e multiplicar o que está fora do símbolo de raiz quadrada primeiro. E depois multiplicar as raízes quadradas. Temos 3 vezes 10, vezes o módulo de x. 3 vezes 10, 3 vezes 10 é 30, vezes o módulo de x. Vezes a raiz de 5, vezes a raiz quadrada de x. Segundo as regras das raízes quadradas, podemos reescrever a raiz de 5, vezes a raiz de x. Podemos reescrever como a raiz quadrada de 5x. Estamos a agarrar no produto de duas coisas elevadas ao mesmo expoente. Podemos multiplicar primeiro as bases e depois elevar ao tal expoente, que neste caso é 1 meio, porque temos uma raiz quadrada. Então, tudo isto se reduz a 30, vezes o módulo de x, vezes a raiz quadrada de 5x. a raiz quadrada de 5x. A raiz quadrada de 5x. Obrigado.